Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como que eu estudo em casa, maneira que eu faço os meus resumos, como que eu separo os conteúdos pra poder estudar, com o objetivo de ajudar você também que precisa estudar em casa. Principalmente aí nós universitários que fazemos faculdade de distância, onde a casa é o nosso principal local de estudo. Queria já, sim, pedir pra vocês considerarem o fato que eu já estou armada pra ir na academia, mas é que hoje eu vou ter que ir um pouquinho mais tarde. Então já pra adiantar e otimizar o meu tempo nessa manhã, eu já troquei de roupa e já estou pronta pra ir. Vou pegar meu computador, vou ali pra minha mesinha de estudos e vou colocar vocês ali pra gente conversar, pra vocês verem qual a forma que eu vou estudar hoje. Sem mais enrolação, já vou acessar a plataforma pra ver o que eu tenho pra estudar hoje. Então já falando aí da primeira coisa que vocês podem fazer quando vão estudar em casa, e se vocês ainda não têm, precisam ter, que é um planner de estudos, você já pode definir, organizar a sua semana talvez no domingo ou na segunda-feira, quais dias você pode estudar e quais matérias você vai estudar em cada desses dias. Também seria muito bom se você já estipulasse um tempo pra você estudar, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar Literatura Brasileira 1 por uma hora. E aí você pega e organiza isso no seu planner. Eu fiz dessa forma aqui também, ó, eu tenho um espaço aqui no meu planner pra colocar isso no meu planejamento semanal. Eu fiz esse planejamento ontem mesmo, até gravei um vídeo aí pra vocês no vídeo anterior, que se você ainda não assistiu, pode ir lá assistir depois desse vídeo. Eu tinha separado pra começar a estudar, é... Na quarta-feira, prática de ensino. Hoje, na verdade, é quinta, mas eu não consegui estudar da forma que eu gostaria essa disciplina ontem. Então, eu vou fazer esse ajuste e vou pegar essa disciplina hoje também. Isso que é bom, você se planeja, mas você tem que entender que o seu planejamento tem que ser flexível. Se você não conseguir cumprir alguma coisa, você pega aí e faz os seus ajustes nos seus estudos, tá bom? Então tá, a matéria é decidida, vai ser prática de ensino 1. Agora eu vou acessar a minha plataforma, porque como eu falei pra vocês, eu estudo à distância, então todo o meu material didático tá na plataforma da minha faculdade. Não sei se vai ser o seu caso, se for você então também, depois desse passo de planejar o que você vai estudar, você pode pegar, acessar a sua plataforma, ou você pode pegar o seu livro didático e ver e separar ali o que você pode estudar naquele momento. Agora o que eu vou fazer depende de gosto, do que você gosta de fazer quando você vai estudar. Mas eu gosto de fazer anotações dos pontos principais pra fixar bastante na minha mente. Eu aprendo melhor lendo e escrevendo, então quando eu leio uma coisa e eu entendi aquele ponto, eu pego e faço as anotações, então é importante que você também tenha um caderno de anotações. Se você não gosta de escrever, eu não sei o que eu posso dizer pra te ajudar, mas escrever ele ajuda você a aprender a matéria. Então se você não gosta, talvez abrir uma exceção e começar a tentar escrever pra você ver se você vai aprender melhor o que você estuda. Ou se você não gostar, então, principalmente o pessoal que faz aí faculdades de exatas, né, que é muito resolver questões, então não tem muito o que anotar. Mas se você é de um curso de humanas, se você é de um curso de humanas e não gosta de escrever, pode acontecer. Se for o caso, você pode tentar treinar o hábito de escrever, porque eu te garanto que vai ser muito útil pra você aprender o conteúdo da faculdade. Então eu faço isso, pessoal. Eu faço anotações e faço resumos do que eu vejo. Já entrei aqui na plataforma da faculdade, já tô na disciplina aqui, eu separei pra poder estudar. O que que acontece? Normalmente os meus materiais didáticos pra estudar são só leituras. Então são arquivos de aulas, né, dos livros, só que de forma digital, e são os conteúdos pra ler. Só que essa disciplina, a prática de ensino, hum, que é a que eu vou estudar, ela veio com um material de apoio. Esse material de apoio são vídeos. Vou até entrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, pra quem tem curiosidade, é separado por blocos. Não sei se vai tá dando pra vocês verem. Cada frase dessa azul aqui, ó, é um bloco de coisa pra mim estudar, ou número de aulas que eu tenho que estudar. Por semana, eles vão soltando as aulas. Então eles meio que já separam pra mim o que que eu tenho que estudar por semana. Então eu já li a parte ali da introdução das disciplinas, né, e eu vou entrar aqui no bloco 1, que é o que eu vou estudar agora. Essa disciplina, a prática de ensino, ela é bem pedagógica. Então ela já vai me ensinar algumas coisas da escola, como fazer planejamento de aula, a arte também de ensinar, vai me ensinar de idade, a relação que o professor tem que ter com o aluno, todas essas coisas pedagógicas. Então eu tô muito animada, eu tô muito empolgada pra começar essa disciplina. Liguei aqui o celular pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou clicar primeiro nessa leitura principal. Essa leitura principal tem a aula 1, que é do meu caderno didático que eu comentei com vocês. Eu já baixei, por isso que eu não vou clicar aqui. Mas é ela que eu vou estudar agora. Essa aqui é a apostila, o tema é inter-relação da educação com a licenciatura, a pedagogia e a didática. A minha apostila é muito boa, ela já traz aqui os pontos que você vai aprender com essa aula, então eu uso isso aqui também pra fazer o meu resumo. Por exemplo, aqui falou que no final da aula eu vou ter que ter aprendido conceituar a educação a partir de diferentes enfoques e estabelecer relações entre educação, licenciatura e pedagogia com a didática. Então aqui no meu resumo eu vou colocar esses dois pontos e conforme eu vou lendo a apostila e achando a resposta desses objetivos, eu vou fazendo as anotações. É interessante que você faça isso quando você for fazer o seu resumo, você pensar o que eu tenho que aprender com essa aula. Depois de ter definido o que você precisa aprender com a aula que você está indo estudar, você pega e faz os pontinhos desses objetivos. E conforme você vai estudando a aula, você vai fazendo anotações que respondem o que você precisa aprender com a aula. Tem umas meninas que sempre me perguntam lá no Instagram a respeito disso, de como é a quantidade do conteúdo da faculdade de letras, se é muita coisa pra poder ler, como que funciona. Inclusive, se você não me segue, o meu Instagram é o mesmo nome aqui do YouTube, Julia e etc, só que tudo junto. Lá você pode me mandar direct fazendo perguntas com relações de dúvidas à faculdade, ao seu estágio, qualquer coisa. Se quiser desabafar também sobre a faculdade, eu tô lá pra poder te ouvir, então você pode ficar à vontade, tá bom? Voltando, essas meninas sempre me fazem essa pergunta, né? E pra quem tem interesse em saber também, aí que tá assistindo o vídeo, no curso de letras é muito conteúdo pra ler. Todo conteúdo é leitura, na verdade. É, igual eu falei pra vocês, são poucos materiais que são vídeos, e também não... Também são poucas as questões práticas que você tem que resolver, né? Igual num curso de exatas, por exemplo, você tem muitas contas pra poder fazer, então é mais raciocínio lógico. No curso de humanas, não. Você tem que ler mesmo pra você aprender o conteúdo. É mais dessa forma. Então, na minha faculdade de letras, o conteúdo pra ler é muito extenso. É por isso que eu gosto de me organizar planejando, definindo um tempo pra me estudar cada matéria, separando cada disciplina, porque quem faz faculdade à distância, que estuda praticamente... Eu diria que 90% do tempo sozinho, precisa ter muita organização, senão fica muito conteúdo pra trás. Olha, lá no meu Instagram eu tenho um post de diquinhas de como fazer os seus resumos, então você pode ir lá no meu Instagram também pra você ver esse post, salvar, pra você dar uma olhadinha quando você for fazer os resumos. Mas o que eu posso ir falando pra vocês aqui, eu sempre anoto os títulos que estão ali na apostila, aqui no meu caderno também, pra, logicamente, eu saber que o que eu tô anotando embaixo tá vindo daquele assunto, daquele título ali. Outra coisa útil pra quando você vai fazer os seus resumos, que é bom que você tenha, são marca-textos. Porque aí você pode destacar, lógico, as palavras principais que vão fazer o sentido pra você entender o assunto. Por exemplo, o título aqui, do que eu vou estudar agora, é a inter-relação entre educação, licenciatura e pedagogia com a didática. Então eu vou frisar aqui no meu título logo as palavras do que eu vou aprender, que é educação, licenciatura e pedagogia. Por que que eu tô falando essas coisas pra vocês? Porque eu acho interessante pra quem realmente tá zero perdido nessa questão de como estudar pra faculdade, como se organizar. Então eu vou fazer tudo bem explicadinho aqui nesse vídeo. Espero que seja de grande ajuda pra quem tá se sentindo assim. Eu vou ali ler tudo, e se tiver alguma coisa que eu acho que é muito importante que fique bem mais gravada na minha mente, eu vou fazendo as anotações. Bom, essa parte aqui do conteúdo, ela é bem introdutória, né? Aqui tá aprendiz sobre as definições de educação e as funções. Aqui meio que tá dizendo que ninguém escapa da educação, que você não é educado só na escola. E sim que a educação faz parte da vida. E pra exemplificar isso, até falou aqui na apostila que na década de 1920, duas meninas elas foram encontradas no meio de lobos. E elas agiam como os lobos. Elas tinham desenvolvido bastante o dente canino, porque comia carne crua, também andava de quatro patos, porque era a forma que elas viam os lobos. Então, assim, a educação não aconteceu. Elas não estavam fazendo parte de uma sociedade humana. E é também o que fala aqui, que a educação só existe por causa da sociedade. Sem sociedade, não teria educação. Então, as pessoas que convivem em sociedade, elas conseguem ser educadas como processo individual. Então, foram essas coisas que eu aprendi lendo essa parte aqui do conteúdo. E é isso que eu vou anotar aqui no meu caderno. E é isso que eu vou anotar aqui. Gente, de uma página inteira, eu consegui resumir o que foi dito nessa partezinha aqui, ó, do meu caderno. De todo esse conteúdo aqui. Quando chegar o dia em que você vai falar assim, ah, eu quero dar uma revisada na matéria pra poder estudar pra prova, você não vai ter que estudar todo aquele conteúdo ali que tá na apostila. Você pode simplesmente pegar o seu caderno de anotações e olhar os pontos principais que você já fez o resumo antes. E é por isso que eu prego tanto que a escrita é importante. Se você não gosta de fazer resumos, é bom que você adquira esse hábito pra estudar pra faculdade. Porque isso vai ajudar você a otimizar o seu tempo. Então, quando chegar lá na frente, você não vai ter que ficar perdendo todo aquele tempo na hora de estudar pra uma prova, por exemplo. Agora, lembra dos objetivos que eu falei com vocês lá no início que tinha as bolinhas ali na apostila? Bom, o primeiro dos objetivos era conceituar a educação. E meio que esse papel já foi cumprido aqui nessa parte. Eu já entendi. Com essa parte, eu já entendi. Já criei um conceito a respeito da educação. Agora, no próximo subtópico, eu vou aprender a educação, pedagogia, licenciatura e didática, que é o que vai suprir o segundo pontinho que estava lá no início da apostila, que era estabelecer relações entre essas coisas. Já li todo o conteúdo. Esse aqui era um pouquinho maior. E pra eu não ficar confusa e ir me perder no raciocínio, eu fui grifando as partes em que definia cada uma das coisas. Por exemplo, aqui falou que eu ia estabelecer a relação entre educação. Então, na hora que falou sobre educação ali, eu peguei e frisei. Então, essas foram as coisas que eu aprendi e essas vão ser as coisas que eu vou anotar agora. Nessa aula, eu consegui resumir em todos esses pontos aqui. E o conteúdo da aula era tudo isso aqui e isso aqui. E é dessa forma que eu estudo os meus conteúdos da faculdade. Eu consegui explicar direitinho, eu sempre faço isso aqui com todas as disciplinas, não importa o conteúdo. Eu leio, faço anotações pra poder conseguir resumir o máximo do que eu aprendi pra conseguir otimizar o meu tempo no futuro. E assim também eu aprendo a matéria, lógico, e vou adquirindo conhecimento. Eu queria passar mais um tempinho aqui com vocês mostrando mais os meus estudos, mais o horário tá apertado, já já vou ter que sair de casa. Mas eu espero que tenha dado pra você entender como eu faço pra estudar e que esse vídeo também ajude você a planejar os seus estudos da faculdade de uma forma que vai ficar mais fácil e melhor pra você. É isso, eu vou trazer mais vídeos como esses no futuro. Então, se você gostou desse e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve pro YouTube te entregar os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, por favor, não esquece de curtir. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou você pode me enviar um direct lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!